Hoje completam em 10 dias que os médicos da Santa Casa de Guararapes estão em greve. Eles afirmam que estão com salários atrasados há pelo menos 4 meses. A dívida com os médicos chegaria a 300 mil reais. Por causa da greve, as cirurgias eletivas, que são aquelas agendadas, estão sendo canceladas. O hospital também não está fazendo novas internações. Na semana passada, a Prefeitura de Guararapes recebeu um ofício do Departamento Regional de Saúde solicitando a intervenção do município diante da greve. Nós conversamos com as assessorias do hospital e da Prefeitura e, por enquanto, ninguém comentou sobre o caso, sobre novidades do desenrolar dessa história.